Sucesso no nome do balanço da sanfona Mulher traída é igual a pistola carregada E mulher traída é bem mais perigosa Ela é perigosa Bem mais, mais do que pistola carregada Se liga no papo, tem que ter cuidado Que mulher traída, cê tem que ter medo Tem que ter medo, tem que ter medo Batão na camisa, chupão no pescoço, cabelo no carro Tudo isso tem um preço Tem que ter medo, tem que ter medo Então vamos lá, trave o celular E os contatinhos não vai vacilar Pra ela não pegar Mulher traída é bem mais perigosa Ela é perigosa Bem mais, mais do que pistola carregada Se liga no papo, tem que ter cuidado Que mulher traída, cê tem que ter medo Tem que ter medo, tem que ter medo Batão na camisa, chupão no pescoço, cabelo no carro Tudo isso tem um preço Tem que ter medo, tem que ter medo Então vamos lá, trave o celular E os contatinhos não vai vacilar Pra ela não pegar, pra ela não pegar Mulher traída é bem mais perigosa Ela é perigosa Bem mais, mais do que pistola carregada Parará pá 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 Pararapapa, pararapapa, pararapapapa